Manhã agradável, encontrei meu amigo Celso Arduin aqui na Praia de Caraí com seu violão. Faz esse violão chorar, Celso! E ter tempo pra sonhar, Da janela fecho o corpo roubado, O Redentor, que lindo, Quero a vida sempre assim, Com você perto de mim até, O apagar da velha chama. E eu que era triste, Descrente nesse mundo, Ao encontrar você eu conheci, O que é felicidade? O que é felicidade? O que é felicidade, meu amor? O que é felicidade, o que é felicidade, O que é felicidade, o que é felicidade? Aê, valeu, Celso! Deixa uma mensagem de Ano Novo, Seu Natal já foi, eu sei que você passou boas festas, Deixa uma mensagem de Ano Novo 2016 aí, Para os nossos amigos, internautas. Obrigado, tranquilo! Feliz Ano Novo 2016 para todos nós e para todos os ouvintes! Saúde!